E aí rapaziada beleza eu aqui de novo falando sobre galera ferramenta para gente é uma coisa essencial que tem que ter em casa né porque uma hora que quebra uma peça de madeira você tem que apregar uma peça de madeira na parede e você precisa de que você precisa de parafusadeira você tem que furar um uma furadeira uma furadeira uma ferramenta essencial para você utilizar aí na sua casa na sua residência na sua fábrica na sua indústria por toda ele caralho é isso aí eu tô aqui não importa essa essa parafusadeira ela é dessa marca que como vocês estão vendo aqui né eu não sou muito de ficar exibindo marca né aqui no YouTube às vezes não é permitido não é permitido ficar publicando o começo fazendo um é comerciais de outras coisas aqui no que não cabe ao YouTube né então não é não é bom então como aqui é uma parafusadeira comum como uma qualquer diferença que essa aqui ela é a bateria né galera ela é a bateria isso mesmo a bateria e é uma e uma parafusadeira portátil né e ela tá boa ainda ó ó e é a parafusadeira aí que eu uso muito quando eu preciso colocar um quadro na parede e engatar umas roupa nas roupa no varal eu utilizo muito essa essa bicha que era muito útil ela tem três funções aqui também né tem atenção de quebrar até a funcionar de martelete tem a função de parafusar e tem a função aqui de furar e tem a um tipo de velocidade né então ela é uma bicha muito útil aí na nossa casa então utilizo muito aí essa porra aí essa parafusadeira se você gostou né você gostou do vídeo que eu fiz aqui se inscreva no canal dá uma curtida né e ativa o sininho aí para receber a notificação e aqui nesse buraco aonde aonde você vai colocar a porca ou um outro objeto qualquer né ele você vai fazendo isso ele vai ele vai apertando a peça e aí você faz manualmente ou faz com ela ligada pode ver aqui já chegou no final agora vou ó ó e no anti-horário ela vai se abrindo vai se abrindo você vai se abrindo igualmente pelas peças lá de torno para quem conhece aí ó ó e é isso aí gostou do vídeo se inscreva no canal ativa o sininho para receber notificações de mais vídeos que vou postar aqui na porra do canal se inscreva e valeu e tchau